Aqui estou! Ai, da porra Eu caindo aqui, eu caindo Eu caindo aqui quase, meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Vou fazer porta a parte, é Coisa a coisa Não porque entretanto A minha mãe saiu de casa O Kim Com o meu segundo irmão mais velho O Henrique já foi trabalhar Olha Pelo menos um Aqui em casa A minha mãe E o meu irmão Kim Foram as compras Mas já passou a ir muito mais de 10 minutos Desde a hora que eles saíram É normal É normal que em tempos de pandemia Eu até às vezes Vou contar aqui para vocês Eu até às vezes Fico com medo Fico com medo que os números aumentarem Eu até Fogo Eu depois Eu não sei como é que Se houve um novo aumento ou não Depois deste Desta parte deste vídeo Eu vou ver quanto já foi De casos Hoje Não sei se Eu nem faço a mínima ideia Mas depois conto A vocês Possivelmente Ai ai que agora A horinha de fazer mais uma xixi Visito Meu Deus Estou a gravar sempre para hora Mas isto é Super natural E depois vou mostrar mais uma coisa Aqui Para vocês Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei se No meu piscine Da tarde Estou a ser muito coita Ai Nossa senhora Tem de ser muito mizona Quer dizer Eu daqui a poucos meses Faço os Os 20 anos Para o ano que vem Inês, prepara-te que eu vou fazer um especial dos meus 20 anos. Olha, se inspirar, se inspirar para ti, tudo bem. Lá vai. Cá estamos. Olha só. Olha como já está. Quer dizer, a minha mãe... A minha mãe esteve aqui a limpar o lavatório da casa bem grande. Olha só, vou mostrar aqui como deve ser. Olha só. Olha só. Olha só pessoal, olha como isto está. Minha mãe limpou e tudo, tudo branquinho. Porque isto estava tudo cagado. Estava tudo sujo de umidade de pó, essas coisas. Esta é a minha escova. Esta é a minha escova. Eu acho que é a primeira vez que eu estou a mostrar a minha escova atual. Vamos ver. Olha aqui. Vamos ver também o braço. Esta é a minha pasta de dentes nova. Foi a minha mãe que comprou. Agora é o Nex para tal coisa. Eu vou mostrar aqui. Olha. Olha. Minha mãe colocou este rojo aqui. É mesmo para a parede, não é? Duh. Não sou burra. Sou esperta. Sim senhor. Por enquanto. Olha o que a minha mãe colocou. Dois quadros muito bonitos. Que eu até gostei. Vamos ver se é ainda este ano que a minha mãe organiza aqui o meu quarto. Olha agora. É o computador do Kim. Eu só uso o computador do Kim para a Sesika. Ok. E o meu irmão. É para as suas coisas dele. Não é? O Vávio, não é? Lógico. Repio agora. Eica repio meu. Eica repio porque eu estive agora aqui. Meu Deus. Perdão. Com licença. Ainda vou. Espera ai. Que ainda vou mostrar mais outra coisa. Espera ai. Que ainda vou mostrar outra coisa aqui para vocês. Inês. Lembras-te. Lembras-te. De até fazer uns stories. Aqui há uns tempos. Que eu agora vou mostrar como deve ser aqui. Ai aqui não. Já fiz uma dúvida. Certo? Ah. Espetáculo. Ah. Lembras-te deste caderno? Que eu fiz uma story também. Este caderno. Eu não era para começar agora, né? Ah. Eu mostrei. Como é que estava o desenho. Olha só. Vocês vão ver. Primeiro. Tem aqui o meu nome. Aqui ó. O meu nome completo. E depois logo aqui na capa. Olha a minha capa. Ah. Aqui o Daniel e eu. E depois tem aqui a Maria. Espera ai. Aqui a Maria e este é o João. Ó. Vamos ver. Tô mostrando. Ai. 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 Obrigado.